MÚSICA 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 ou esteja sadia, ou esteja trabalhando, ou esteja atoa de buiano andu aí, eu sou uma pessoa feliz com as graças de Deus, que hoje em dia nós temos que ter muita fé em Deus, não é? Por isso que eu falo, muitas vezes a gente está no fundo do poço, mas quando a gente pega com Deus e Nossa Senhora, é que eu sou muito devota a Nossa Senhora Aparecida. Então, aí parece que passa um, passa aquele desespero, aquela frição que a gente fica nela, parece que passa um pouco. Eu vivia, fui criado no garimbo também, quando tirava o diamante, tudo beleza, e quando não tirava, 3 horas da manhã, estava lá na boca do canto, secando a água, todo molhado, todo molhado, né? E quando tirava o diamante, estava bom para comprar o que comer, mas criei nove filhos, o maior sofrimento. Eu vou cantar uma pra vocês, pra encerrar mesmo, eu vou cantar uma de... de Ogum. E pra gente era normal, a gente ia, voltava. Eu mesmo, eu com 10 anos, eu capinava a manhã toda, tomava banho pra escola. Aí chegava 5 horas, eu ia lá embaixo sozinha, mocinha, já buscar esteco pra me vender. E menina, ai, a infância foi boa demais. Ai, nossa senhora, vai por isso, vai. Que que é isso, menina? O meu irmão continuou aqui, mas aos 13 anos, a gente já começou a cortar a lenha pra vender, pra comprar comida. Mas a gente não tinha o dinheiro pra comprar toda a comida. A gente comia sebo. Eu gostava de fazer o macarrão com sebo, porque era a única coisa que o meu irmão tinha pra comer. Ah, o meu passado nunca foi legal. Por que? Ah, porque eu já tive muitos problemas, sabe, da minha vida, então, nunca fui assim uma pessoa assim, feliz da vida. Olha, a minha infância, eu vou começar do começo ao fim. Tchau. 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 Tchau.